Esse aqui é o nosso segundo vídeo, você não vem aí, então, você quer saber da segundo vídeo falando da terceira quarta semana do mês de agosto de 2019, viu? Para você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho aí para receber sempre notificações quando tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui no nosso canal, viu? Todo mês terá, então por favor ative o sininho aí. Vamos saber do amor, como é que será para vocês, peixe? Terceira, quarta semana aí do mês de agosto de 2019, muita energia positiva, muita sorte e sucesso para você, viu? Vamos lá. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da lua e a carta da cruz. Terceira semana aqui no amor para vocês, peixe, a carta da lua, ela fala assim, é sempre coisas ocultas irão ser reveladas boas ou ruins, geralmente são coisas boas em relação a certeza, desconfiança aí em relação ao casal, é o que você está esperando aí, vocês vão ter revelações e com isso também vão crescer mais no amor, depois se confiar mais, ok? É o momento aí de vocês dois, então crescer quanto ao amor, né? Tirar coisas aí a pratos limpos. Tanto que saiu aqui para você nessa quarta semana aí, no mês de agosto, a carta da cruz, ela representa a vitória, sucesso. Então, a aquisição, o momento de aquisição de os dois aí também é o momento de crescimento do casal aí e a gente está falando a série de repente é casa própria, né? Imóveis e também em relação, também pode acontecer aí um projeto que vocês vêm muito pensando, pode sair do papel e vocês com isso aí sair do papel e correr atrás aí de um projeto que vocês dois estão pensando muito aí em relação ao trabalho e dinheiro, ok? Também fazer parceria no amor financeiramente. Vamos aí, tá, ver trabalho e finanças, como é que será então? Então, terceira, quarta semana aí de agosto, vamos lá, muita energia positiva, terceira, quarta semana, saiu a carta aqui, a carta das montanhas e a carta da carta, a carta do envelope. Terceira semana de agosto aí, trabalho e finanças, peixe, saiu a carta das montanhas. Ela sempre fala em desafio, é uma fase desafiadora para você nessa terceira semana de agosto, mas não deixe de lutar, apesar de estar se sentindo um pouco cansado, né? Mas a sua fé vai remover isso, você com muita fé, você vai superar isso, você que está desempregado aí, tanto que, finalizando a quarta semana, a carta da carta representa o convite. De repente, vem aí para você que está desempregado, uma proposta interessante aí, né? E possa também estar assim, vai entrar dinheiro na sua vida aí, você de peixes, ok? Vamos saber então da saúde, terceira, quarta semana aí do mês de agosto, muita energia positiva, vamos lá. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da árvore e a carta do buquê. Terceira semana aí no trabalho, peixe, saiu aí a carta para você, a carta da árvore. Ela fala sempre assim, de raízes fortes, firmes, né? Então, é um momento que você está com muita estabilidade em sua saúde aí, você está muito energizado, você está com os pés no chão e aprendendo a se cuidar mais nesse momento aí. Você está sabendo mais a lidar e ter uma qualidade melhor de vida, você acordando para isso, né? Depois de um longo tempo aí de sedentarismo, de você estar aí com muito estresse, você agora está com os pés no chão e aprendendo a se cuidar mais. Tanto que saiu aqui, finalizando aí a quarta semana na saúde, a carta do buquê. É um momento de muita tranquilidade, de paz interior em sua vida, viu? É tanta energia aí, né? Tanta vitalidade que você está muito equilibrado em relação a físico, mental e espiritual. Então, excelente saúde para você, finalizando aí, tanto na terceira como na quarta semana aí do mês de agosto. Muito obrigado. Esse foi o mês de agosto para você, peixes. Volte sempre. Obrigado pela visita. Obrigado.